Olá, mais uma oportunidade que a gente tem de se encontrar para falar de temas do seu interesse, temas atuais. Estamos começando o Diálogo Aberto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação. Você já viu falar dela? O que é que ela representa? Ela é um importante instrumento de combate à corrupção. Sancionada em 2012, a lei obriga os órgãos públicos a prestarem informações sobre suas atividades a qualquer cidadão. Cada pessoa. Foi uma iniciativa do Poder Executivo e vale para todo o serviço público do país. Por isso nós queremos saber um pouquinho como é que anda essa Lei de Acesso à Informação. Ela tem sido atuada? Como é a situação de um modo geral no país? Nós aproveitamos da vinda aqui a Belém da professora Ana Célia Rodrigues, que ela é coordenadora do curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense. Também é professora do curso de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Fluminense e consultora do Programa de Gestão de Documentos do Governo do Rio de Janeiro. Professora, bem-vinda ao nosso programa. Uma alegria tê-la aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar de um tema tão relevante para a nossa sociedade como a Lei de Acesso à Informação. Que é uma coisa nova ainda, que está se desmembrando, vamos dizer, mas é importante que toda a população, todo cidadão conheça profundamente essa lei. Sem dúvida. O que é a Lei de Acesso à Informação? Assim, a gente já entra na panorâmica geral da importância da lei. Veja, ela é uma lei que garante, ela vem corroborar para os instrumentos da transparência administrativa no âmbito da administração pública brasileira em todos os níveis de governo, em todos os poderes que compõem a base da estrutura administrativa do país. Então, ela nasce, na verdade, dos debates sobre o acesso à informação nos direitos humanos, então, arquivos que haviam desaparecido do período da ditadura, mas no seu conteúdo, ela é hoje uma lei que vem reforçar o combate à corrupção e garantir transparência dos atos do governo e acesso a essas informações que são resultado desse exercício das atividades dos governos. Sei. Ela é uma lei nova, né? Então, ela foi, é uma lei de 2011, mas começou a ser implementada, vamos dizer assim, em 2012. Como é que está sendo essa implementação na prática? Qual a experiência que está acontecendo na prática no nosso país em relação a essa implementação? A lei determina que todos os órgãos públicos, em todos os níveis de governo, porque ela abrange os órgãos do poder executivo, legislativo e judiciário em todos os níveis de governo e todas as fundações, autarquias, empresas públicas que se relacionem com os órgãos públicos no exercício de atividades públicas. Então, quando ela entrou em vigência, ela determina que os órgãos regulamentem a sua aplicação em âmbito local. E isso, ainda podemos dizer que não está acontecendo de uma maneira satisfatória, porque muitos municípios e alguns estados brasileiros ainda não têm regulamentação para a aplicação da lei. E alguns estados, sim, como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que já vem dando exemplo da aplicabilidade da lei. Sim. E como é que tem sido esse acompanhamento para saber dessa aplicação e para que chegue nos vários ambientes, nos vários municípios, nos vários estados? Como é que tem sido esse acompanhamento para ver se a coisa está indo para frente, está sendo implementada realmente? Veja, no âmbito federal, é a controladoria geral da União que tem a responsabilidade para acompanhar o atendimento às solicitações de acesso, aos pedidos de informação, mas no âmbito dos municípios e dos estados, cabe aos órgãos internamente fazer essa regulamentação. Então, eu não teria uma estatística para te dar de quantos municípios no Brasil já estão fazendo isso, porque ainda o debate é novo e, às vezes, os municípios não regulamentaram por absoluta falta de conhecimento do conteúdo da lei e de como aplicar a lei em âmbito local. Então, infelizmente, eu não tenho esse dado para te dar. Agora, o governo federal também não tem a obrigatoriedade de acompanhar essa regulamentação, né? Isso aí cabe, essa iniciativa cabe aos órgãos públicos nos níveis de governo. Sim. Todas as instituições públicas, elas devem cumprir essa lei? Todas as instituições públicas. Independente do tamanho da... bom, cada um é responsável, sem dúvida, mas eu digo assim, da atuação que ela realiza... Independente. Independente, né? Desde que ela realize um serviço público, ela é obrigada a preservar as informações e acessar essas informações ao cidadão interessado. Sim. E as entidades privadas, como é o caso delas? Se elas se relacionam com o serviço público, no exercício de alguma função pública, também ficam obrigadas. Sim. O que é que dificulta mais, assim, pela experiência, também você acompanhando as várias situações, né? Mesmo na área da arquivologia, né? Que é a tua área. Mas o que é que dificulta agora, nesse um ano e meio, vamos dizer assim, quase dois anos da atuação da lei. O que é que dificulta a sua aplicação? Quais são os principais entraves? Eu tenho estudado exatamente essa questão e acompanhado um pouco os debates em nível federal. As instituições públicas, elas não dispõem de metodologia para a aplicação da lei. Elas desconhecem os documentos que elas produzem. Eu digo isso com algumas exceções, obviamente, mas elas desconhecem os documentos produzidos e a maneira de preservá-los para garantir esse acesso. Então, inclusive, em âmbito federal, eu, há pouco tempo, ouvi um debate da doutora Vânia, que era responsável por essa área de acesso à informação na Controladoria Geral da União, dizendo que as políticas de gestão de documentos são hoje a melhor ferramenta para garantir a aplicação da lei. Porque elas vão permitir um controle do ciclo de vida dos documentos de arquivo, né? Desde o momento em que eles entram num protocolo da instituição até o momento em que eles estão arquivados ou num arquivo permanente daquela instituição ou em qualquer arquivo de algum setor daquele órgão público. É preciso haver um controle efetivo desses documentos no âmbito da instituição para que possa ser garantido o acesso a essa informação. Porque isso é um problema sério, né? Essa questão da preservação desse patrimônio, desse material, né? Sim. E a lei tem um aspecto muito interessante, porque ela define, assim, no contexto da lei, o sigilo deve ser a exceção, a transparência e o acesso à regra, não é? Mas ela define categorias de sigilo que, porventura, alguns documentos possuam. E ela introduz um conceito muito interessante e novo, que é o da transparência ativa. O conceito de transparência não é novidade para os países democráticos e nem para o Brasil, porque ele já foi introduzido na lei de responsabilidade fiscal, né? Obrigando os órgãos a darem transparência aos seus relatórios sobre os movimentos financeiros. Principalmente, isso no âmbito da administração pública. Entretanto, a transparência ativa obriga os órgãos públicos a divulgarem anualmente uma lista de documentos que tenham classificação com relação ao sigilo. Ou seja, para que o órgão possa atender esse dispositivo da lei, ele precisa primeiro conhecer os documentos que ele produz. E muitas vezes isso não é a realidade, né? E muitas vezes ele não conhece. Porque não é, nós diríamos, não vamos fazer um mau juízo, né, dos nossos administradores. Mas, às vezes, desconhece, por quê? O administrador está sempre preocupado com o documento no momento em que ele necessita da informação para a tomada de decisão. Então, ali na sua rotina, passou aquele momento da tomada de decisão, ele não sabe muito bem o que fazer com esse documento. Se ele pode eliminar, se ele pode, se ele é obrigado a preservar e se ele tem que preservar por quanto tempo e onde esse documento fica. Então, hoje com a lei, essa questão se torna vital. Porque o cidadão vai pedir a informação, essa informação não necessariamente deva ter sido produzida ontem, ela pode ter sido produzida há 20 anos atrás e obriga o agente público a conhecer essa informação, esse documento que preserva essa informação e saber exatamente onde ele está. E se for fazer uma eliminação, que isso seja uma tarefa bastante criteriosa para que não haja impeditivo e nem negativa do acesso. É, isso é importante. Agora, por exemplo, quando a pessoa pede a informação, ela tem um tempo que essa informação pode ser dada? Existe uma regra para você ser atendido nesse pedido? Tem, sim. Essa informação tem que estar ao acesso do cidadão em 20 dias e prazo prorrogável por apenas 10 dias mais. Se houver uma negativa de acesso e essa negativa tem que ser fundamentada e ela tem que ser por escrito para o cidadão, justificada. Somente por escrito? Por escrito. O cidadão requer a informação também por escrito. Ele faz um pedido ao órgão, ele não precisa ter motivação, essa é uma questão muito interessante da lei, ele não precisa justificar a razão que ele necessita dessa informação. Isso é importante, quer dizer, qualquer pessoa pode pedir essa informação. Independente de situação, ele nem precisa esclarecer ou exigir, quer dizer, o pedido que ele faz, não precisa que ele diga, eu preciso por isso, por isso, por isso. Basta que ele peça a questão. Basta que ele peça, basta que ele necessite daquele dado ou daquele... Não precisa dar motivo nem razão. Não precisa dar motivo. Ele faz um requerimento por escrito e o órgão tem 20 dias para atender o pedido da informação ou para negar o pedido, caso tenha uma impossibilidade desse acesso por alguma razão que tem que ser justificado. A gente justifica. Mas cabe recurso ao interessado e o órgão tem 10 dias mais, é o único prazo que... O recurso a pessoa faz a quem? Ao mesmo órgão. Ao mesmo órgão. É, ela faz um recurso e o órgão tem mais 10 dias para atender a solicitação do recurso. Nesse período que ela está sendo atuada, onde é que... Que tipo de interesse existe por parte das pessoas que vão procurar, por exemplo, quais são as informações que são mais solicitadas? Não sei se tem essa informação, mas eu digo assim, talvez pela experiência, alguns elementos que têm puxado mais na área política ou na área econômica ou na área, não sei, da história, como... Veja, hoje, hoje, assim, os maiores índices de solicitações de informações dizem respeito aos documentos de natureza financeira. Mas, e até, as informações estão qualificadas no contexto da lei, melhor qualificadas, eu diria, quando elas dizem respeito aos documentos financeiros. Mas tem um artigo da lei que é muito interessante e talvez um pouco perverso para os órgãos. Sim. Porque estabelece que os órgãos ficam obrigados a acessar informações que sejam respostas exigidas pela sociedade. Então, a gente se pergunta, quais são essas respostas? Hoje, os maiores pedidos dizem respeito à natureza financeira da atuação da administração pública. E quem mais tem solicitado informações, pelo menos eu tenho acompanhado um pouco nos meus estudos os boletins da Controladoria Geral da União, que estão disponíveis na internet, é o jornalismo investigativo. Eles estão acompanhando a atuação da administração pública e esses são os maiores pedidos no momento. Mas isso pode mudar, essas características podem mudar. Porque não há uma restrição e nem está delimitada quais são as informações que um interessado pode solicitar. Embora a lei pontue programas, projetos, ações do governo, aí ela é mais específica quando ela vai dizer, quando ela vai se referir a documentos financeiros, então ela diz os contratos, as licitações, incluindo os editais e todos os documentos decorrentes dessas transações financeiras. Mas este artigo, eu acho revolucionário, porque ele permite que qualquer informação de qualquer natureza que diga a respeito à atuação daquele órgão público, possa ser solicitada a qualquer momento por qualquer pessoa. E uma lei dessa natureza, vamos dizer, você falou no início que era um instrumento bem sólido em relação ao combate à corrupção. E a gente sabe, muitas vezes, os órgãos públicos não primam pela ética, muitas vezes. Em tantas situações acontecem, a gente vê uma série de denúncias, uma atrás da outra. Então, talvez isso seja uma orientação que aconteça, quer dizer, que seja um modo de transformar um paradigma novo de transformação nessas situações, não é verdade? Eu acho que a lei vai mudar uma cultura no país, ela vai mudar uma cultura cidadã no país. A nossa lei é muito inspirada no modelo mexicano, que também é um país que sofreu com a corrupção e com a falta de transparência dos órgãos públicos por muitos anos. E no Brasil, eu acho que a lei vem corroborar para essas ações, para consolidar a democracia, para que todos possam participar ativamente das rotinas da administração. Isso compromete o gestor. Que faça parte do dia a dia do gestor, prestar esclarecimento, prestar conta dos serviços que faz. A gente, muitas vezes, vê essas obras faraônicas que acontecem e não existem, o dinheiro desaparece, você não sabe. Então, uma lei como essa, onde você é obrigado a colocar os gastos que houve, como foi, não é? Então, eu acho que isso pode melhorar. É, porque, veja, é uma contradição. A obrigatoriedade de registrar os atos, ela é decorrente do próprio exercício da atividade administrativa. Não existe informalidade no exercício da atividade administrativa. Então, o gestor realiza aquela ação, ele é obrigado a registrar num documento que naturalmente vai parar no arquivo. Certo. O que nós não tínhamos era a cultura do acesso consolidado. Então, esses documentos existem. Vamos fazer uma licitação, o processo de licitação, nós temos toda uma normativa no país que todos os órgãos devem atender. Agora, onde vão parar esses documentos depois? Eles ficam no arquivo ou eles desaparecem? Qual o interesse que as instituições tinham até o momento em preservar esses documentos? E aí, muitos arquivos desaparecem. Como é feita essa preservação, né? Como é feita essa preservação. Mas nós vamos começar no próximo bloco, ok? Ok. Nós, o nosso apoio cultural, quero mandar um abraço para todas as nossas repetidoras no Pará, no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e no Amapá. Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente volta logo em seguida para continuar o bate-papo aqui com a professora Ana Célia Rodrigues. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com a professora Ana Célia Rodrigues, que é coordenadora do curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense. Ela atendeu o nosso convite aqui e está aqui nos respondendo sobre a importância da Lei de Acesso à Informação. Se você quiser ligar, participar, você sabe que o programa é ao vivo. Basta 4006-9211. Se você tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento em relação a esse tema, a Lei de Acesso à Informação, basta você ligar aqui e a nossa produção atende, ok? Agora, toda a informação produzida ou gerenciada por esses poderes, executivo, legislativo, é pública? Quer dizer, ela é considerada, como é que eu posso dizer assim, é considerada uma coisa pública? Sim, é considerada pública. Todo órgão público no país que desenvolve alguma atividade, essas atividades são regulamentadas, elas geram documentos que são públicos e por serem públicos são documentos que não podem ser doados, nem vendidos, nem subtraídos, nem inutilizados. Por quê? Porque é propriedade pública. Esse é um dado importante, porque às vezes os órgãos eliminam... Acham que é uma coisa interna somente, né? Isso. Se sentem proprietários daquele documento e eliminam documentos sem critério ou, enfim, podem acontecer vários tipos de danos a esse patrimônio. Então, os documentos gerados no cotidiano das administrações públicas são públicos, portanto, pertencem a todos os indivíduos. Não existe casos em que esses documentos ou essas informações são consideradas privadas ou pessoais, não? Não. Até um equívoco, às vezes, por parte dos nossos governantes, quando terminam o mandato, se sentem à vontade para levar alguns documentos para a sua casa. Então, essa fronteira entre o público e o privado fica um pouco com... No país existe muita mistura, né? Uma mistura, não é? E esses documentos não são. Eles são de natureza pública, porque são gerados no cotidiano das administrações, portanto, pertencem a todos. Não podem ser eliminados, nem ser vendidos, nem doados, enfim. Como é a situação dos poderes? Eu queria que você fizesse, talvez, um pouco uma panorâmica, assim, da situação, daquilo que você tem informação, da situação dos vários poderes em relação à aplicação dessa lei de acesso à informação. O poder executivo, legislativo e judiciário em níveis federal, estadual e municipal, até mesmo distrital, no caso do Distrito Federal. Se, como é que tem sido essa... Existe um poder que está mais desenvolvido? Existe outro que está mais atrofiado? Como é a situação real? Veja, o que ainda não aconteceu, e que nós esperamos que isso se reverta, é um quadro que se reverta com o debate da vigência da lei, é que os governantes, as administrações públicas percebam que acesso à informação e documento de arquivos são conceitos bastante relacionados. Então, as autoridades estão preocupadas com a aplicação da lei, mas ainda não estão preocupadas com a implantação de políticas arquivísticas, que garantam a preservação desses documentos. No âmbito do poder executivo, o volume da produção documental é muito grande. No poder legislativo também. Então, pela autonomia que caracteriza a nossa administração pública brasileira, que se, por um lado, ela é uma condição privilegiada da nossa sociedade, garantir que essa organização de serviços seja... Por outro lado, ela tem determinado uma situação bastante diferente no âmbito dos estados, dos municípios e dos órgãos públicos. Então, assim, alguns avançaram muito nas políticas arquivísticas. Um exemplo, o governo do estado de São Paulo, na regulamentação da lei de acesso à informação, ele atribuiu ao arquivo público do estado a responsabilidade pelo SIC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, né, que está preconizado pela lei, e transferiu também a responsabilidade do protocolo único do estado. Ou seja, o cidadão vai a um único órgão para protocolar os seus pedidos de... Informações. De informações ou de documentos que ele necessite. Dados. Dados e também para requerer informações que ele necessite. E o arquivo também é responsável pela custódia desses documentos e pelas políticas de eliminação de documentos. Ou seja, o governo tem um programa de gestão de documentos implantado que garante esse controle efetivo de todos os dados que são gerados no âmbito de todas as secretarias estaduais. Isso é uma orientação geral ou é uma aplicação do estado de São Paulo em relação a essa... É, mas esse modelo vai acabar sendo copiado por outros órgãos. É até mais prático, mais simples, né? Exatamente. O governo do Rio também, o arquivo público do estado, assumiu já o protocolo único do estado. A atribuição é dele e a coordenação do programa de gestão de documentos também. Mas, lamentavelmente, a gente ainda observa, em alguns estados brasileiros, que arquivo histórico, ele fica separado dos arquivos que são produzidos dia a dia dentro das secretarias estaduais e o gerenciamento desses documentos não tem uma centralização que deveria ter. É, porque ser centralizado é mais fácil também de obter informação, né? É muito mais fácil. E até também de preparar as pessoas que estão ali trabalhando nesse ambiente, de poder lidar com ela. Porque essa é outra questão importante. Uma lei, ela começa a ser aplicada, mas esses órgãos talvez não tenham a, vamos dizer, a capacitação técnica do pessoal ali que está envolvido, né? Como é essa situação? Exatamente, Eduardo. Esse é um outro ponto importantíssimo que a lei, inclusive, estabelece, que deva haver treinamento e capacitação do agente público para o cumprimento dos requisitos da lei. Porque ele é o responsável pelo acesso e pela negativa de acesso. Então, sem ter a capacitação, nós também não temos o parceiro, né? Porque ele é o grande parceiro hoje, é o agente público. É preciso haver uma política de gestão de documentos e de capacitação de pessoal para atuar dentro da administração no cumprimento da lei. Agora, em relação ao papel desse agente público, né? Qual é a responsabilidade dele? Por exemplo, muitas vezes a gente fala assim, a pessoa quer fazer uma pesquisa, ou quer saber uma informação de tal órgão, A, B ou C, mas é alguém que atende ali. Quer dizer, essa solicitação que eu faço, ou essa reivindicação que eu faço, existe uma, como é que eu posso dizer assim, uma aplicabilidade da lei em relação àquele funcionário, àquela pessoa que trabalha ali? Sim, isso tem dado um grande debate no Brasil, as pessoas, os agentes públicos têm se posicionado porque parece um lado perverso também da lei. Mas nós temos que ver com otimismo. A lei atribui ao agente público a responsabilidade do acesso e da negativa do acesso. Ou seja, aquele funcionário que está exercendo um cargo ou uma função ou um contrato temporário de alguma atividade pública que justifica a produção de um documento ou de uma informação pública, ele será responsabilizado se houver uma negativa de acesso. porque a lei, ela considera uma conduta ilícita e sujeita a penalidades se os documentos forem subtraídos, inutilizados, rasgados, enfim. Tem toda... e a lei é muito abrangente ao dizer quais são as impossibilidades do acesso. Então, é o agente público que será responsabilizado. Sei. Quais são as informações? Nós falamos um pouquinho, mas talvez não ficou muito claro. As informações que podem ser solicitadas. Qualquer tipo de informação, a pessoa pode chegar, qualquer tipo de informação, o agente público tem que dar. Todas as informações de interesse do cidadão. Sei. Todas. Aí, a gente... isso nos remete a uma reflexão bem importante. Mas qual é a abrangência das informações que podem ser acessadas? Talvez seja isso que você está me perguntando. A abrangência dos serviços que são realizados. Então, um órgão, ele só não pode fornecer uma informação daquele serviço que ele não fez. Certo. Ele precisa... eu vi um debate muito interessante de um cientista político há um tempo atrás, dizendo que a lei vai mudar a face da administração pública brasileira. Porque ela não se conhece, ela não sabe o que ela faz. Nós temos, assim, uma série de procedimentos que são heranças da cultura administrativa estabelecida. Então, a administração funciona um pouco sem... prescindindo de normas, de regras. Mas, hoje, com a vigência da lei, ela precisa se conhecer. Ela precisa conhecer a dimensão da sua competência. O que ela faz? O que faz um governo estadual? O que faz um governo municipal? Vamos pensar um município. O que ele faz? Ele atende as demandas daquela comunidade. Quais são as necessidades da comunidade? Saúde, educação, transporte, né? Todas essas ações desenvolvidas, que são as competências do governo municipal. Certo. Justificam a produção de documentos e de registros sobre... que provam essas ações que são desenvolvidas. Então, dentro do escopo dessa competência, o cidadão pode pedir qualquer informação que seja... E não pode ser negado que acontece isso. E não pode ser negado. Quando é negado? Qual é a aplicação da pena? Existe uma aplicação? O que é que acontece? Concretamente, com o vigor da lei de acesso, o que é que acontece se eu chego no local, no órgão público, peço a informação e essa informação me é negada? O que é que acontece? Olha, a lei vai estabelecer que isso é considerado conduta ilícita, mas aí talvez nós tivéssemos que debater com os juristas para saber qual a penalidade que é aplicada. Mas é responsabilizado o agente público que negar esse acesso, que for o responsável direto. Se eu tiver interesse em alguma informação dentro de uma secretaria de educação, se eu precisar de um documento do meu filho que foi aluno numa escola municipal. E esse documento não for acessado no prazo de 20 dias, eu posso entrar com recurso e a instituição tem mais 10 dias para me fornecer a informação. Ou justificar a negativa, por alguma razão. Se essa negativa não for convincente, o agente é responsabilizado. Agora, eu não sei te dizer qual é a penalidade estabelecida, mas a lei prevê penalidade. Se ela já está sendo atuada nesse sentido, por exemplo, o ano e meio de aplicação já existe muitos casos de aplicação da lei de penalidade, no caso de casos que não foram atendidos? Eu não tenho acompanhado esse debate especificamente. Eu estou acompanhando assim, eu tenho mais interesse em estudar quais as ferramentas que a administração pública precisa para garantir a aplicação da lei. Porque a gente sabe que a falta de metodologia para tratar os documentos é um dos grandes impeditivos do acesso. Quer dizer, a capacitação técnica desse pessoal que atua na administração. É um problema. Depois disso, por exemplo, o que acontece em situações assim? Eu vou, como você deu o exemplo de uma escola. Eu quero pegar meu currículo ou alguma coisa numa escola que talvez naquele período que eu estudava lá, o material foi eliminado, vamos dizer. Isso não pode acontecer. Pois é. E aí... Aí, quem é que paga por essa questão? A instituição ou o agente? O agente público imbuído da competência por aquele documento que está sendo solicitado. Não é instituição com a montanha. Nós não vamos responsabilizar a Prefeitura ou a Secretaria de Educação, mas o agente público, segundo o que está preconizado pela lei. Como é a tramitação, Ana Célia, desse pedido? Eu chego, vamos dizer, alguém que está nos acompanhando aqui, ela quer uma informação, quer saber em qualquer área. Como é que é a tramitação naquele órgão? A partir do momento que eu chego até ali e peço a informação. Veja, isso é o que a lei determina, que os órgãos precisam regulamentar o como fazer para atender a esses pedidos. Então, alguns órgãos que já regulamentaram, como é que estão fazendo? A lei determina que sejam criados os serviços de informação ao cidadão, que é chamado de SIC. Nada mais é do que um balcão de acesso, onde o cidadão pode chegar e solicitar. Ele faz um requerimento por escrito, pedindo a informação. Não precisa ser necessariamente um documento concreto. Podem ser dados relacionados. O cidadão pode querer saber, por exemplo, um contrato feito por aquela instituição para um serviço de consultoria sobre determinado assunto. Mas ele pode querer saber também qual foi o gasto daquele governo nos últimos cinco anos com contratação de serviços de consultoria. e o órgão tem que acessar ou o documento concretamente para o interessado ou relacionar documentos para fornecer aquele dado solicitado pelo interessado. Mas isso é feito por escrito. Por escrito. Isso é importante que a pessoa saiba que não pode... Agora, você falou uma situação que pode acontecer real, porque você falou que em alguns órgãos, talvez em municípios, essa lei ainda não tem a condição de ser aplicada. Ou mesmo informações que eu queira em determinado estado, em determinado órgão, não atua. Existe um limite, vamos dizer assim, dessa aplicação dessa lei, nessa situação que ainda está sendo concretizada? Veja, a lei já está vigente. Os órgãos é que precisam se adiantar para se adequarem à aplicação da lei. Então, a lei está vigente desde maio do ano passado. Se o interessado chegar no órgão e não encontrar o serviço de informação ao cidadão, já criado, estabelecido, com todas as regras para o seu funcionamento, não significa que ele está impedido a solicitar as suas informações, né? Que sejam do seu interesse, porque o órgão ainda não se adequou ou na infraestrutura ou na regulamentação. É obrigação. É obrigação. Está vigente. Se ele precisa de um documento, se ele precisa de uma informação, ele solicita. Se ele não encontrar o SIC, que é o Balcão de Informações, ele pode ir ao protocolo daquela prefeitura ou daquele órgão do governo, ele procura um ou uma ouvidoria, eu não sei como é que os órgãos vão se adequar a isso. No estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo criou o SIC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, dentro do arquivo público do estado. O governo do estado do Rio também levou o protocolo para lá e o cidadão pode fazer esse pedido, ele baixa o requerimento da internet e faz a solicitação pelo requerimento que está disponível no site da instituição. Agora, cada órgão vai ter que encontrar a maneira de viabilizar a facilidade para que o cidadão possa acender a esse serviço. E como é que o cidadão está vivenciando e como existe essa consciência do cidadão em relação aos seus direitos? Mas você me responde no próximo bloco, está certo? Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a professora Ana Célia Rodrigues. Ela é coordenadora do curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense, professora do curso de pós-graduação em Ciência de Informática e consultora do programa de gestão de documentos do governo do Rio de Janeiro. Então, tem muito potencial, por isso que a gente a convidou para o nosso programa de hoje, para a gente falar justamente sobre a importância dessa lei de acesso à informação. Nós perguntávamos no final do bloco passado, professora, sobre a importância, como é que o cidadão, a população tem vivido essa realidade dele ser responsável de ir atrás das coisas, dele se sentir consciente do papel dele frente às organizações públicas que existem no país. Veja, Eduardo, isso é um aspecto importante também, porque a lei vai mudar essa cultura de participação cidadã. Hoje o cidadão não sabe os direitos que ele tem e, às vezes, ele fica impedido do exercício de algum direito porque ele precisa de um documento que fundamente e ele não sabe onde encontrar. Vamos pegar um caso. Vamos pegar isso, dar alguns exemplos. Vamos dar alguns exemplos. Conflitos de terra. A gente estava conversando aqui no intervalo sobre essa questão dos documentos históricos e dos documentos que são administrativos. Os conflitos de terra, que é uma questão bastante presente na realidade aqui do Estado. E, muitas vezes, para instruir um processo para verificar a propriedade daquela terra, você precisa recuar documentos que foram produzidos lá no século XVII, século XVIII, que são as sesmarias, que são documentos que estabelecem os limites territoriais de uma propriedade. Então, às vezes, o cidadão está preocupado lá em resolver o problema da sua propriedade hoje, e onde ele vai buscar essas informações? As sesmarias estão preservadas no arquivo histórico, que é o arquivo público do Estado. Então, com a lei de acesso, ele tem hoje possibilidade de ir a qualquer órgão, perguntar onde estão os documentos que são do seu interesse para preservar os seus direitos enquanto cidadão. E isso, nós estamos falando de propriedade de terra, mas podemos falar de questões bastante cotidianas, como o pagamento de IPTU, ou uma revisão de um lançamento de imposto, ou uma cobrança indevida, ou um direito que ele tenha de não ser lançado naquele imposto. Às vezes, ele não exercita essa cidadania por falta de conhecimento, que ele pode ter acesso a esses documentos, aos antecedentes dessa revisão do imposto que ele está solicitando, porque ele não sabe onde buscar essa informação. Como é que tem sido, professor, esse nível de maturação, vamos dizer assim, do cidadão em relação aos seus direitos? Porque, como você diz, é um processo lento, gradual, sem dúvida, mas eu digo assim, com a aplicação dessa lei, com a novidade dessa lei, depois com a participação, a democracia também traz isso, cada vez mais a população participa, se motiva, protesta, reclama, nós temos visto realmente a população se organizar para uma série, vários eventos no país, nas últimas décadas, tem acontecido isso. Mas eu digo, em relação a uma lei como essa, o que é que dificulta essa consciência do cidadão? Nós não temos tradicionalmente o costume de exercer os nossos direitos, nós não sabemos. Eu acho que essa cidadania vai mudar muito no país. Talvez em alguns lugares ela seja um pouco mais desenvolvida, mas em outros lugares, não. Você quer ver um exemplo bastante interessante? O cidadão não participa da elaboração do orçamento das instituições, né? Alguns partidos até têm essa prática de fazer um orçamento participativo e tal. Mas é uma fase importantíssima da vida de um governo em que a comunidade ou aquela sociedade deveria participar. Escolher as prioridades, saber aquilo que é importante, o que não é, não é? Exatamente. Com a lei de acesso e com as tabelas de temporalidade, que é um instrumento de gestão de documentos, o cidadão pode verificar quais são os documentos produzidos para elaborar um orçamento do Estado, por exemplo. Ou um orçamento do município para aquele ano. E ele começa a ter uma visão crítica dessa, da maneira que a administração procede para pensar o planejamento dos seus gastos. Então, isso eu acho que é ainda muito novo falar, mas eu acho que ela vai causar uma revolução, né? No que nós estamos entendendo por direito a essa informação como um princípio de cidadania e que está preconizado pela Constituição. Depois é importante que chegue até cada cidadão, a população, esse acesso, né? Quer dizer, para que ele tenha consciência, ele precisa ser motivado a... Porque se não existe ainda essa caminhada histórica, vamos dizer, que precisa ser trabalhada, então os órgãos públicos, a população, os poderes constituídos, os partidos políticos, a sociedade civil organizada, precisa fazer com que esse cidadão seja cada vez mais um agente de transformação, um protagonista da própria história, da história do país, da história do Estado, não é verdade? Exatamente isso. É importante que as pessoas saibam. Quais são os principais entraves para a atuação? Vendo concretamente, assim, no desenrolado, vamos dizer, da lei, com a sua experiência, quais são os principais entraves para a aplicação de uma lei como essa? Entender... Em nível municipal, estadual e federal. Eu diria em qualquer órgão público do país, em qualquer nível de governo e em qualquer instituição criada pelos poderes que estão estabelecidos. Consciência de que políticas arquivísticas e de gestão de documentos, que significa controlar os documentos que são produzidos dia a dia, de uma maneira responsável, eliminando aqueles documentos que são desprovidos de informações que fundamentam as tomadas de decisões, que essas políticas sejam efetivas dentro dos órgãos públicos. Porque eliminar documentos é uma responsabilidade muito grande. Os documentos não nascem porque nós queremos, por uma questão lúdica, queremos registrar a história. Nenhum documento nasce para ser histórico. Esse é um ponto fundamental. Ele se torna, né? Ele se torna histórico com o passar do tempo. Mas ele nasce como uma obrigatoriedade para o funcionamento daquele sistema jurídico. Então, uma prefeitura é um sistema jurídico, um governo estadual é um sistema jurídico. Ele produz documentos na sua rotina porque é necessário, é um imperativo legal. A legislação determina que ele faça aqueles documentos, né? Isso é normatizado. Então, os documentos nascem para provar os atos da administração. Por isso é que eles comprometem a transparência. Porque eles registram de maneira bastante particular os atos do governo. Então, na medida em que as instituições públicas tenham responsabilidade com o trato com essa documentação, entendendo que ele é um instrumento de transparência, mas ele é, sobretudo, um instrumento para melhorar a eficiência da gestão administrativa, nós teremos a plena aplicação da lei. Porque esses documentos estarão disponíveis para o gestor tomar suas decisões diárias e para o interessado naquela relação que ele tem estabelecida com o órgão público. Certo. E esses servidores, você falava que existe na lei, na aplicação da lei, essa preparação, vamos dizer, um trabalho de preparação em relação aos servidores. Tem existido realmente isso? Se nota uma caminhada em relação à preparação desses servidores por parte dos órgãos públicos? Os órgãos públicos têm, vamos dizer, se sensibilizado e visto da importância desse funcionário, desse servidor, está preparado para o momento atual da aplicação da lei? Aqueles órgãos públicos que já regulamentaram a lei, que já estão comprometidos com a plena aplicação da lei, sim, tem políticas de capacitação. Eu estou dando agora uma consultoria para a Prefeitura de Santos, que acabou de regulamentar a lei, e nós estamos implantando um programa de gestão de documentos lá, exemplo do que vem acontecendo no governo do estado do Rio, e nós temos um programa permanente de treinamento de servidor. Cursos. Uma vez por mês, os servidores de todas as secretarias são convocados ou convidados. Eles são convidados. Aqueles que não atendem ao convite são convocados. Mas eles têm atendido prontamente a... Existe uma abertura em relação a isso. Existe uma abertura. Eles estão sendo treinados para lidar com os documentos, para colaborar no processo de análise dos documentos para fazer eliminação. Eles se tornaram os grandes parceiros do Arquivo Público Municipal nessa implantação do programa de gestão para garantir a aplicação da lei. Você, como estudiosa, que acompanha, como é que você vê, assim, quais são os elementos mais importantes? Quem está nos acompanhando também pode ser que tenha um trabalho em um pequeno órgão, ou trabalha em alguma coisa. O que é importante que eles devem ter como conscientização e depois como aplicação concreta nesse trabalho de gestão do material, vamos dizer, dos documentos públicos? Não elimine documentos sem critério. Primeira recomendação que eu faço, que é importantíssima. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, mas isso aqui, meu arquivo está muito sobrecarregado de documentos, eu não sei o que fazer. Já não tem local para colocar. Já não tem mais local para guardar. Eu vou colocar ali no banheirinho, vou colocar ali no sótão, eu vou colocar ali no porão. Ou então eu vou rasgar, porque isso aqui está incomodando, porque arquivo cresce mesmo, cresce muito, não é? E nem tudo que está ali no dia a dia será documento histórico amanhã. Isso é um trabalho criterioso que tem que ser feito, é feito por um profissional que se chama arquivista. E agora, no estado do Pará, a Universidade Federal do Pará criou o curso de arquivologia, então isso também vai mudar bastante o cenário aqui do estado e do entorno. Inclusive, a senhora está trabalhando também nessa área, ajudando a universidade nesse curso de arquivologia. A gente tem uma parceria, fizemos uma parceria para criar o curso, tem uma equipe muito competente, professores muito competentes aqui da universidade, enfim. E muito comprometimento também da universidade com essa responsabilidade social que ela tem hoje em colocar no mercado um profissional que dê conta de fazer esse trabalho com responsabilidade. Então, é fundamental. As universidades têm um papel importante nesse trabalho de conscientização, também de futuro, de preparar, vamos dizer, os profissionais do futuro em todos os setores, é fundamental o seu papel. Sem dúvida. É a responsabilidade social dela. No governo do estado do Rio, o programa de gestão, ele vem sendo implementado numa parceria com a Universidade Federal Fluminense, onde nós desenvolvemos as metodologias para o governo implantar o seu programa de gestão. Demos treinamentos para os servidores, essa parceria é importantíssima e é papel da universidade colaborar com os órgãos públicos para essa capacitação, para esse treinamento, enfim, para otimizar a aplicação da lei. Sim. Em relação a dicas, nós falávamos da dica da gestão, mas em relação às dicas da população, do cidadão, o que você acha importante? Por exemplo, tem muita gente nos acompanhando aqui em vários estados aqui da Amazônia. O que você acha importante? Como cada pessoa, cada cidadão deve ter consciência? O que ele deve levar em consideração como mais importante, como prioridade nessa ação que ele tem, nesse direito que ele tem de procurar informação, de buscar aquilo que é do interesse dele? Olha, ele não pode nunca se sentir submisso aos órgãos públicos para que os seus direitos não sejam violados. Ele tem que ser participativo, ele tem que saber o que a administração pública faz, o que garante a qualidade da sua vida, a qualidade da vida daquela comunidade. Ele tem que participar dos serviços públicos. E se isso demanda conhecimento das ações do governo, e ele precisa acender essas informações, ele tem hoje um amparo efetivo para isso. Então, ele procura os seus direitos e ele não deixe que as informações que são imprescindíveis para a melhoria da vida das pessoas não sejam acessadas por qualquer razão que não se justifique plenamente. Certo. Então, saber dessa consciência de chegar aos seus direitos, de buscar os seus direitos, de trabalhar. Que relação você vê, assim, entre essa lei de acesso à Declaração dos Direitos Humanos, que foi uma conquista da humanidade, também se a gente for pensar na aplicação no nosso país, a questão da nossa Constituição. Como você junta esses vários elementos, assim, na atuação concreta da sociedade? Veja, a Constituição preconiza, aliás, a lei, ela é um resultado de artigos da Constituição que já estavam postos em 88. Quer dizer, demoramos bastante até... Aplicar. A aplicar. Foi um processo de maturação, eu acredito, para chegarmos onde nós chegamos, que, infelizmente, já chegamos. Mas chegamos tardiamente, se nós pensarmos o conjunto dos países da América Latina, que já tem um trabalho muito mais efetivo com relação ao acesso à informação. A Constituição determina que todos os órgãos públicos têm obrigação com a gestão da sua documentação. Entretanto, nós vimos períodos bastante nebulosos da história do nosso país em que os direitos humanos foram violados e todos os arquivos que registram esses direitos foram destruídos para que essas provas não se tornassem públicas. Então, a prova disso é que, em nível federal, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, e, no bojo dessa discussão da verdade, a lei de acesso à informação acabou sendo um instrumento de combate à corrupção. Mas ela nasce desse debate sobre a preservação dos direitos humanos. E, em nível local, algumas cidades estão criando as suas comissões locais de verdade. Santos é uma cidade que criou, recentemente, uma Comissão Nacional da Verdade, porque, no período da ditadura, foi uma cidade que sofreu muitíssimo. Tinha um navio prisão, em que sindicalistas ficaram presos, enfim. Esses períodos nebulosos da história do nosso país, nós esperamos que, com a vigência da lei de acesso à informação, não venham mais a acontecer. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, o tempo passa muito rápido, mas eu tenho a impressão que o nosso telespectador deve ter gostado, porque é uma explanação da importância da lei e também do papel que cada um tem frente à sociedade e frente aos órgãos públicos. Quer dizer, essa participação comunitária, vamos dizer, onde cada órgão e cada pessoa faz o próprio papel, desempenha a própria função, é importante para a construção da sociedade, para a construção da... Eu deixo uma palavra final, consideração que você queira fazer para os nossos telespectadores, alguns elementos que sejam importantes, talvez, nesse final do programa, colocar em evidência. entender que a administração pública, ela se organiza para organizar a sociedade, para satisfazer as demandas da sociedade e que todas as informações que vão fundamentando as ações dos órgãos públicos estão disponíveis para todos. Nós precisamos participar da administração pública do país, porque isso é, de fato, consolidar a democracia. E acho que agora nós temos um instrumento efetivo para isso e que as pessoas comecem a fazer uso na plena aplicação da lei de acesso à informação. É um direito de todos, né? É um direito de todos. E uma obrigação do órgão garantir esse direito, porque é um direito constitucional. Direito à informação é direito constitucional. Todos temos. Todos temos. Temos. Professora, muito obrigado. Obrigado, boa permanência aqui nesse período aqui no Pará. E obrigado mais uma vez por ter participado do nosso programa. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.